Z2 Talks Z2 Talks Mano, isso é ferramenta suíça Ó, vou falar um negócio sério Eu tenho Eu tenho umas perguntas aqui Que eu coloquei Paulo, com quantos anos você tinha Com quantos anos você tinha Quantos anos você tinha quando você perdeu Sua virgindade Eu tinha Você era um nerd ou você era daquelas Criança... Eu era Bulinador Você era bullying? Mesmo com esse óculos aí? Na época eu não usava óculos, né, velho E você? Você era O trouxa Eu era trouxa, ainda sou, né Mas não, agora você virou bulinador, velho Você passa Três horas em Romeiros, bulinando todo mundo Não, eu sempre fui bonzinho Até hoje eu sou bonzinho Aí, eu deixo você pedalar comigo? Verdade De champs pras coisas Mas você... Fico preocupado quando o cara sobe Não, mas... Não, pelo contrário Você... Não é que você deixa Você convida o cara pra dar na cabeça dele Nunca fiz isso Então você faz do pedal Faz com você só Não, você zoou todo mundo Não, mas é que aí são meus amigos É, então Não, todo mundo que vai lá a primeira vez Ah, esse aqui veio aqui Trouxe esse cara aqui Toma na cabeça Tipo... Agora vocês fizeram os 200k Quem que a gente deu na cabeça? Não, foi eu, Galo Só foi Nego Forte Eu, Galo Que soube o que fez até o fim Mas o Caio levou... O Caio foi Não, mas o Caio fez um pedaço só Então Com o amigo dele Aí... Não, foi sozinho Eu que chamei Você não falou que ele tava com o amigo dele? Um cara Ele levou um outro cara? Não, eu que chamei Aí, eu pedi pra galera esperar Ah, o Caio não tomou na cabeça Ele é forte, velho Ele é novo no teatro Mais novo que você, talvez O Caio é forte Fica me dando pau na natação agora Tô nadando com ele É mesmo Você tá nadando no grupo de treinamento Pra salvar vidas, né? Pra salvar vidas É, porque só nada com material Nossa, mas ajuda, hein? Não, lógico que ajuda Mas natação não é material, né, velho? Alô, Miranda Tira o palmar da galera Faz os meninos nadar sem palmar Miranda, não faça isso Miranda, não faça isso Mirandinha Sem dizer Se você gostou dessa aí Você vai gostar dessa aqui, ó Aqui é uma faca alemã Você sabe que ela é Olha, tem até meu nome Que ela é Que ela foi testada Porque ela tem um diamante aqui Milão pra você conseguir fechar Essa faca depois Ah, você sabe? Claro, é essa da roça, mano É, da roça mesmo Todo mundo que mexe Isso aí, como é que fecha? Ah, um diamante aqui? É Essa alemã Nazista, essa faca Credo, mano Não quero Cuidado, velho Matei um nazista Você é nazista, né? Ah, você é o bastardo em glória Eu sou judeu Sabia que eu sou judeu? Por isso você chama Castelo Brankovitz Não, mas eu sou É? É, vou pegar um passaporte português agora Porque eu tinha um descendente português Judeu E aí eles estão dando Porque os judeus fugiam Uma coisa assim E Portugal agora Tá dando passaporte Pra esses caras Que bom, velho E ele era tipo meu Trisavô, uma coisa assim Não, mas você vai pegar o passaporte do seu trisavô Vai demorar, né? Até chegar em você Sei lá, mano Não vou pegar Bom, mas fala uma coisa séria também Outra coisa que Que eu gostaria de saber Da sua pessoa É que você fez um Um ano sabático Um ano, não Quanto foi ter? Foi um ano Quer dizer, foram duas vezes, né? Dois anos sabáticos Quantos anos você tinha? O primeiro Foi 2008 Você já foi casado Não Já foi casado Calma, calma É 2008 Então eu tinha Quantos anos? 86 22 Mas tá com 52 agora? Não Tô com 35, velho Tá tapadinho, hein? Tá foda, né? É o endurance Ah, e você, velho Pelo menos eu tenho cabelo Eu tô bem Eu tô bem, pera Não preciso me filmar Pra galera ver Não, faz assim, ó Abaixa Olha lá Mas assim, foda, hein? Eu tô bem Eu fiz 2002 Eu tava no terceiro ano da faculdade E aí eu não sabia se eu queria fazer medicina mesmo Tava meio crise existencial Tava no terceiro ano Você trancou Acabei o terceiro ano Era só da Atlética Cara, eu passei os três primeiros anos só curtindo a vida, né? Estudava muito pouco Até hoje, né? Não, que bom, né? Você também Mas no começo da faculdade A gente faz o que a gente ama É É, na época era beber e ir pras festas E outras coisas Não, só beber Beber e curtir Tá E aí fui morar em Londres Fiquei um ano lá Cara, assim, zero contato com medicina Trabalhei Mas X? Você foi morar em Londres? Cara, eu pedi pra... Eu queria ir pra Londres Queria viajar, né? Aí pedi pra minha mãe adiantar a minha mesada do ano Aí fiz o trâmite da passagem E de pagar o... O que seus pais fazem? Eu nunca te perguntei isso Minha mãe é advogada E aí eu tenho dois pais Eu tenho meu pai biológico, que é engenheiro E tenho meu padrasto, que... Conheceu minha mãe quando eu... Ela tava grávida de mim, então eu nasci... Te criou É, me criou É o quê? E ele era bancário Ele trabalha na parte atualmente Ele trabalha com... Ah, faz coisas da vida, né, velho? Essas pessoas que a gente não sabe que faz Mas ele se vira Não, eu sei Não, ele trabalha... Fala o nome do lugar que ele trabalha Puta, filho isso, hein? E o nome do escritório da sua mãe? Escritório de Advocacia, doutora Rita de Cássia Gomes da Silva Ah, ela? Ela, turma Mas eles são mais velhos, já estão quase aposentados, né? Se eu tenho 56... Você é idiota? Não, eu tenho a idade dos meus pais, tem 70, 60 60 e poucos, é O que que sua mãe trabalha? Minha mãe não trabalha Ela trabalha? Não, ela trabalha cuidando dos animais dos filhos dela Que é um baita trabalho Baita trabalho, mas ela sempre... Minha mãe sempre trabalhou mais no terceiro setor, assim Então, em ONG, trabalhou muito com a igreja Até hoje, muito ativa no segmento do terceiro setor Então, ela ajuda muita gente que não tem como ter mão de obra paga Então, minha mãe ajuda muito nisso E meu pai, graças a Deus, conseguiu bancar a vida da família sozinho E fez a maioria da vida dele em banco de investimento Trabalhou um pouco no setor público Mas depois montou o negócio dele E um fundo de investimento próprio E tocou o negócio dele Boa Mas... Mas, voltando Aí você pediu uma mesada pra sua mãe Aí, cara... Sua mãe liberou a mesada? Ah, ela bancou Meu pai também Meu pai biológico Deu uma boa ajudada Cara, eu cheguei em Londres Eu tinha dinheiro pra passar duas semanas Eu não tinha dinheiro Eu fui pra... Cara, vou me virar E eu não sabia falar inglês, né, cara? A grana que você tinha Você usou pra pegar passagem Pegar passagem Pagar o curso de inglês Que ia com visto de estudante Que poderia trabalhar É Paguei o curso um ano inteiro do curso E aí eu cheguei, cara Eu sabia inglês pra passar no vestibular, né? Eu fiz inglês de moleque e tal E... Sudei pra passar no vestibular em inglês Mas eu não sabia falar, assim, né? Não tinha... Até hoje, mais ou menos Não, aí depois em Londres eu dei uma... Um gás, né? Aí depois... É... Nice to meet you You're very pretty É... Where is the Big Ben? Quando eu cheguei em Londres No aeroporto Eu quase nem entrei em Londres Porque o cara, tipo Da alfândega lá Ele me perguntava as coisas Eu não sabia responder, cara Aí ele ficou putaço Falou, não, vou te deportar e tal Daí apareceu um tradutor Comecei a chorar Não, comecei a chorar Aí o cara deixou eu entrar Aí eu entrei E, cara, eu precisava em duas semanas Arrumar um emprego, né? Aí uma brasileira Que... Você conhecia um amigo meu Que tava lá Falou, ó Tem um emprego de garçom Num lugar que eu trabalho Você sabe falar inglês? Sei, sei falar inglês Cara, eu precisava pelo menos Trabalhar um dia, né, cara? Que fosse Aí eu consegui trabalhar uma semana Antes do cara me mandar embora Ah, você foi mandado embora? Fui Aí no que eu fui mandado embora O cara da mesma Do restaurante Me pegou pra Trabalhar como Pra servir carne Porque era uma churrascaria Uma churrascaria brasileira Ahn... Aí eu fiquei lá Um bom tempo Até eu aprender a falar inglês E depois o cara Que tinha me mandado embora Como garçom Que me recontratou Recontratou Então eu trabalhei no mesmo lugar Seis meses Na churrascaria brasileira Em Londres E você só ficou em Londres? Você não conseguiu fugir Aí eu juntei um dinheiro Fiz uma viagem Pelo leste europeu Fui pra Turquia Depois fui pra Portugal Não foi preso Ah, não fui preso Não, longe de ser preso Não foi preso Não, tranquilo Só ir naquelas... Não, não posso contar as minhas histórias Ah, você foi preso já? Não Ah Acho que você já me contou Não foi que você... Não, não, não Nunca fui preso Não? Semi preso E é isso Do ano sabático é isso Esse primeiro Aí depois Mas isso não foi um ano Foi seis meses Não, aí eu depois Trabalhei seis meses Aí me sustentava E juntava dinheiro Pra poder viajar E valeu a pena isso? Pô, foi animal, cara Foi? Foi porque... Aí depois que eu viajei Eu voltei pra Londres Só que aí, cara Eu voltei E eu caí na besteira De morar num hostel Em cima de um pub Nossa E eu trabalhava no pub E aí eu não conseguia juntar dinheiro Porque, cara Você gastava tudo lá? A galera chegava no hostel Todo mundo do mundo inteiro E queria passear E eu ia passear E gastava o dinheiro Aí deu mais seis meses Eu voltei Não... Porque a minha ideia Era viajar um pouquinho mais Mas aí não consegui Não rolou E aí, velho Eu voltei pra faculdade Felizão, assim, cara Decidido a ser médico Enfim Foi uma... Conseguiu dar uma respirada Aí isso foi... Em 2008 Aí você se formou? Me formei em médico Oftalmo Por incrível que pareça Oftalmo Fiz oftalmo E aí durante a faculdade De oftalmologia Que eu comecei a treinar triatlo Qual a faculdade que você fez? Fiz USP em Ribeirão Preto Aí fiz residência lá De oftalmo E aí durante a residência Comecei a treinar triatlon Eu nem te perguntei Por que você está me falando de triatlon? Porque eu vou falar de medicina esportiva depois, né? Pra quê? Você fala de medicina esportiva pra todo mundo Não, mas eu vou falar uma coisa importante O que tem a ver o triatlon na sua vida? O triatlon definiu a minha profissão, né, cara? Basicamente Ontem você estava numa live Você falou lá Todo mundo fala a profissão antes Não sei o quê Verdade Como que ele definiu quem você é? Como essência? O esporte me definiu como essência, né? A gente vai falar sobre reptilianos Te deu disciplina? Vamos falar sobre reptilianos na hora Mas termina de falar do triatlon Aí eu comecei a estudar Performance esportiva Pra aplicação própria, velho Tipo, eu queria estudar Eu queria saber, por exemplo Por que eu tinha que comer carboidrato Como que você melhorava a sua performance Eu queria dar na cabeça de todo mundo É, até hoje, né? Você não tem muita maturidade Não O negócio é dar na cabeça de todo mundo Diria, na verdade, as más línguas Que você é um dos fundadores do Soca Bota E é o mais polêmico deles Só que você fica por fora Quieto, só jogando lenha na fogueira Cara, o Soca Bota é fera Não, é teu cu Não, é fera Os caras são fera É legal, velho Eu acho que todo mundo tem que fazer isso E é legal porque Porque irrita os outros É, tipo Não, porque tem a essência de não ser fitinha Sim Vocês são fitinha Alguns É tudo uns bundão Essa é a verdade Só que é uns bundão que gosta de tirar sarro Não, e outra Tipo, por exemplo Se alguém mandar uma mensagem Eu quero treinar com vocês Vocês vão falar não? Óbvio que não Então, isso é legal pra caramba, velho Nunca Vocês estão promovendo esporte Mas enfim Eu queria falar que eu fiz um segundo ano sabático, velho Ah, e esse é o que eu sei Que é Esse é o que a gente conversou Enquanto, inclusive, isso é uma coisa legal Depois, se a pessoa que estiver assistindo e quiser ver Tem um vídeo aqui da gente fazendo uma viagem de bicicleta Com Alexandre Tingas, Mariana e Ricardo Mariana Mendes Mariana Mendes e Ricardo Do Robin Favorito Seiscentos e tantos quilômetros A gente ficou três dias juntos Só falando coisa legal Um pro outro Nós dois Nós dois Irritando Nossa, os caras queriam matar a gente no último dia Favorito e a Mari Lembra a gente chegando em Riviera Chuva O Tingas puxando que nem um cavalo Não queria que ninguém passasse ele E eu cantando atrás Ele puto Cada música que eu cantava Ele ficava mais puto ainda A gente rápido Porque não ia dar tempo Estava escurecendo e chovendo O Vitor passou por Chovendo A gente passou por boi sul canga E aí, Vitor? Ah, é o do boi sul canga era Você sabe porque eu Nem lembro mais Mas era Você fica com tanta adrenalina Que eu falava Você sabe o que aconteceu com o boi? Que ele tá pelado? O boi tá sem canga Não, por que a vaca não fica grávida do boi sul canga? Era muita groselha Era o tempo inteiro Aí você falou do sabático Durante essas groselices Que você tinha morado na praia Que você tinha sangue caissara É, eu morei em Marezias Aí depois que eu acabei o oftalmo Durante a residência eu comecei a namorar Casou? Teve filho? Não, tive filhos Aí a minha namorada tava terminando Você não teve? Você abortou? Minha ex-namorada Oi? Aí eu abortei Você foi lembro Breaking news Paulo abortou criança Mentira, mentira O Paulo é pró-vida Sou total Sou... E você? Eu sou pró Sou católico Onde eu botei meu escritório? É verdade É o maior bonito lugar Eu vi aqui o cinto É verdade Bom que você não precisa gastar dinheiro com relógio, né? Não Mas hoje em dia não é meio difícil, né? É Não, tem que comprar o celular, né? Vai! E aí, cara Ah, de Marezias Não Por que você morou em Marezias? De onde você tirou isso? Então, eu tava acabando o oftalmo E eu já não... Assim, eu gostava de oftalmo Mas eu não me via trabalhando como oftalmologista Muito E aí a minha ex-namorada Tava acabando a faculdade Mas você chegou a exercer? Exerci, exerci E minha ex-namorada Não queria prestar prova de residência Ela acabou a faculdade E queria também um tempo pra descansar É E aí a gente fez um ano sabático juntos Lá em Marezias E a gente trabalhava uma vez por semana E aí aproveitava a vida, assim, né? Foi bem bom, é Eu recomendo Todo mundo a fazer a cada... É meio bíblico isso, talvez? Não Mano, você é a primeira pessoa que eu conheci na minha vida E que tinha feito ano sabático Não, não é possível, cara Juro É comum, na gringa é bem comum Porque eu conheci, assim Meu amigo que eu conheço Que eu converso Que fez sabático Você é o único Único Tá chegando Porque aí eu... Depois que eu fiz em 2008 Depois que eu fiz em 2015 Deu sete anos E parece que é mais ou menos o ciclo No meu meio Na minha bolha A turma que faz sabático Tipo Que você escuta falar É porque o cara é vagabundo Só que do jeito que você fez E do jeito que você conta É muito mais produtivo você fazer do que você não fazer Imagina se você tivesse largado a medicina Porque você estava cansado E você tinha tomado outro rumo da vida Reconversado a faculdade As duas vezes que eu fiz Foi revelador na minha vida Talvez não precisa ser um ano Porque um ano é porque é um ciclo Mas pode ser três meses Seis meses Foram momentos que eu tomei decisões importantes Eu não fiz Mas em tese eu fiz Porque eu tive momentos na minha vida Que eu fiquei parado para repensar a vida Um deles foi quando eu larguei o emprego Que eu trabalhava no mercado financeiro Para começar a corrieiros Eu fiquei seis meses sem trabalhar Eu estava na faculdade ainda Mas a minha faculdade era noturna Então eu ficava o resto do dia Pensando na vida E agora também Nessa nova fase de Z2 Eu fiquei um tempo em tese também Semi parado De trabalho fixo todos os dias É, mas talvez A questão da viagem física Também é importante É, na verdade Para ser bem sincero O que mais me recentrou Tipo, o que eu gosto Quem que eu sou O que eu quero da vida Foi uma viagem que eu fiz de carro com a Pátia Eu te falei Que a gente foi de carro De São Paulo Até Ushuaia Ah, você me falou E aí do Ushuaia A gente subiu para O salário do IUNI Por trás, né A gente fez toda a ponta do continente A gente ficou dois meses Essa foi uma viagem Que assim Na época não tinha Essas coisas de Waze E tal Então a gente perdia sinal do celular E ficava, sei lá Sete, oito horas no carro E aí a paisagem infinita Da Patagônia viajando Que massa E aí que veio a Dudinha ou não? Não A gente tinha Eu tinha 21 A gente era muito novo Inclusive não sei nem como Eu consigo convencer o pai da Pátia Para ele liberar ela A gente era molecaço Não, eu tinha 23 Ela tinha 21 Caramba Quantos anos vai com a Pátia Chagüinta? Faz 11 11 anos? É 11 11 Palmas Palmas Pátia, você Heroína Quando você Subir aos céus Você vai habitar Um Um lugar Específico Para você Ali está guardado O seu canto Num lugar Supremo Ai, ai Fala um negócio Quando que você Não, deixa eu fazer uma pergunta para você então Então faz Quantas vezes por mês você vai na igreja? Por mês? Eu vou todo fim de semana Você vai todo final de semana? E às vezes durante a semana Porque eu estou aqui do lado Você vai nessa aqui? É Você sempre foi nessa? Não Eu vou agora porque é conveniente Mas eu ia numa igreja Ali perto do shopping Cidade de Jardim Que chama É uma capelinha bem pequenininha Que chama São Pedro de São Paulo Que lá tem o padre Que me casou Que é da família Assim É um padre que a gente conhece Faz mais tempo Que é uma padre alerânea E eu tenho uma dúvida Tipo, por exemplo Você tem a sua religião A sua fé e tal É E você pratica ela diariamente Sim E tipo, por que você precisa ir Para um lugar específico Em algum momento? Eu não preciso, né? Não, não Mas tese assim Tese dos dogmas da igreja Eles exigem que você vá Pelo menos uma vez por semana No domingo, né? Especificamente Ou de sábado ou domingo Mas eu vou porque eu vou agir Porque quando o padre Ele faz a reflexão do evangelho É melhor normalmente Do que eu fazendo É difícil, né? Se fazer O que é a missa? O que é? O entorno é em volta do evangelho Que é basicamente Uma história de Jesus Ou da bíblia Uma leitura da bíblia Que você tem que fazer Alguma relação com a tua vida hoje Então é como se fosse um guia Para você viver bem e feliz Né? A igreja Resumidamente é isso É um Quem é Jesus? Jesus é um cara Que te ensina Como você pode ter Uma vida Boa Uma vida Que você se sinta bem Que você seja feliz Que você seja um cara do bem Que você seja um cara Frutífero Nas suas obras Então você vai Para a igreja Para ter um norte Então Normalmente você escolhe Igrejas que você gosta Da reflexão Que o padre faz Pelo menos eu Então eu vou para a igreja Por causa disso Porque daí Quando ele faz a reflexão Ele fala Ah, realmente É, essa passagem Tem a ver com O xingamento Que eu fiz para o cara No trânsito outro dia Ou por minha falta de paciência Com a minha mulher E tal Não sei o que Preciso ser melhor E aí você vai se moldando Entendi Entendi Pelo menos A passagem é para mim Mas Acho que A religião No geral Ela é um pouco disso E também Para as massas Para a turma Que sofre mais Do que eu Ela é um pouco De um De um desabafo De um De um escape Da realidade dela E dela poder sempre Ter esperança Por algo melhor De que tem alguém Mais poderoso Olhando por ela Não tem essa também Boa Tem uma outra dúvida agora Pô, mas você mudou Total o foco Não, mas eu tenho Outra dúvida Legal Vou botar aqui O tag também Como Caraca Ele está me ligando Deixa eu mandar Uma mensagem Para ele Deixa eu almoçar É Pode falar O que você ia falar Qual que era a outra dúvida A minha dúvida Outra É a seguinte Porque Você trabalha Por que que eu trabalho? É Por que que as pessoas ricas Trabalham, velho? Para quem não sabe O Vitor Castelo Branco É rico Muito rico Vem de uma família rica Se ele Assim Porque assim Se você quiser agora Parar de trabalhar Você pode? Não Porque você tem dividendos Não, não tem Não tenho dinheiro suficiente Para parar de trabalhar Eu, Vitor Minha família tem Mas eu não faço parte Desse dinheiro Algum dia Pode ser que eu venha Fazer parte Mas até esse dia chegar Eu não tenho esse dinheiro Não tenho acesso a esse dinheiro Mas seu pai Tipo Você fala Pai Eu não quero mais trabalhar Ele não vai deixar Ou ele vai falar Se vira Não vou te dar dinheiro Com certeza Você não conheceu meu pai ainda Mas com certeza Meu pai fala isso Até porque Se ele não falar isso A pessoa Pensa uma pessoa sem trabalho Ele é uma pessoa depressiva Uma pessoa completamente Sem Sem Propósito Né? Tipo Imagina o exemplo Que eu vou dar para minha filha Se eu não trabalhar Não é a pessoa que eu quero ser É porque tipo Sei lá O trabalho Ele tem uma única função Na vida da pessoa Não Que é Atrapalhar os treinos Aí você chegou no ponto importante Então assim Você é um cara que gosta de treinar Então se você não trabalhar Você vai treinar muito mais Eu gosto de treinar Mas não gosto o suficiente Para só treinar da vida Se eu gostasse Porra Sem problema nenhum Acho que assim É que tem pessoas Que só treinam Que não trabalham Não tem Não tem problema Do seu vínculo social Se a pessoa se satisfaz com isso Excelente Eu não Eu acho isso muito pouco Para minha vida Eu quero contribuir muito mais Eu acho isso pouco Esse é o ponto Eu acho que é De propósito Você tem que ter um propósito Total Cara Se acordar de manhã E falar Pô Hoje eu só tenho que treinar Eu acho muito triste isso Mas Isso só eu falando Se a pessoa não acha Cara Ótimo É mais simples Para ela ser feliz Para mim é mais difícil Ser feliz Eu preciso de mais coisas Mais atividades Mais desafios Por isso que eu sou Meio louco da vida Porque eu fico inventando Muita coisa Mas assim A questão de trabalhar Para mim é muito mais Do que o aspecto financeiro Eu tenho a possibilidade De Ter algum respiro Não por conta da família Por conta da Corrieiros Do que você já fez Sim Do que você já trabalhou Algum respiro De ficar sem trabalhar Mas eu não vou Não pretendo Até porque eu já tenho Uma visão Do que eu gostaria De estar fazendo agora Que eu acho que Se encaixa com o meu Ritmo de vida Com o que o mundo precisa Com o que o mercado precisa Mógico Eu não tenho a receita Para fazer isso dar certo Mas a graça É você descobrir Também ao longo do caminho Não Entendi Por isso a Z2 Mas é É isso Não Não é isso Aí eu quero te perguntar Calma A frase A frase do dia Frase do dia A única função Do trabalho É a atrapalha Atrapalhar os treinos Quando cara Às vezes eu Estou trabalhando demais E eu falo Puta Mas é porque você escolheu As coisas erradas É não Não eu estou brincando Você gosta de estar Onde você está hoje? Muito Muito Atualmente é uma adaptação Depois você me fala Depois a gente fala disso Não mas é porque Eu estou me adaptando ainda Sim E é outra cidade Aí você larga tudo Tem que recomeçar Ciclo de amizade novo Se bem que você já conheceu Muita gente lá Sim mas foi uma opção Eu sabia que eu Cara eu estava Numa zona de conforto Em São Paulo Estava felizasso Em São Paulo Sim Mas a vida é feita De desafios É isso A última pergunta Quando você Me conheceu Conheceu o Guilherme O que você achou? Qual foi a primeira impressão? Cara eu achei Que vocês eram Doidos né velho Os dois E continuam achando Não mas era tipo Ah esses moleques Têm noção Vão se foder Sim Por que? Porque vocês Qual foi o contexto? Foi o seguinte Eu estava na Care Atendendo Estava no consultório Aí Quem que eu atendi primeiro? Você ou Guilherme? Foi você né? Verdade Aí o Victor entrou E falou Ah oi tudo bem Eu sou o Victor Eu sou triatleta Há seis meses Ah que legal E aí está gostando Do esporte Adorando Então eu vim aqui Porque eu vou fazer Um Ironman Não mas eu já tinha Feito um meio É Mas em quatro meses De treino Aí isso era Sei lá Abril né Maio A gente estava em maio E ele Ah vou fazer um Ironman Em agosto Ah beleza Em agosto A gente tem Pô 15 meses Aí pra treinar E tal Agora Daqui três meses E aí Puta Isso que o cagão Nunca tinha feito Até hoje Nunca fez Tenho Dez anos De triatlo Vou fazer 2022 Era pra fazer 2020 E por que Você nunca fez? Porque eu nunca tive É Tem um pouco disso Porque assim Eu sempre Cara Quis fazer em alto rendimento Não em alto rendimento Pra ganhar Mas Pra me dar o meu melhor E em nenhum momento Eu consegui me organizar Pra ter o mesmo nível Que você tem Quando você faz o meio É cara Porque assim Não tem jeito Treinar Ironman Você vai ter que treinar 20 horas por semana Se você quiser fazer bem Quiser chegar no final E eu acho que isso é o ponto E na minha vida Sempre foi tudo assim É cara Acabar o negócio E falar Velho Deu certo ou não Eu dei o meu máximo E era o máximo Que eu podia dar Naquele momento Enfim Porque o gostinho De puta Eu devia ter treinado mais Eu devia ter me dedicado mais É a pior coisa que tem É horrível Então eu nunca fiz E aí Porque eu tinha que trabalhar muito Né velho E Agora que eu Trabalha atrapalhando os treinos De novo Exato Aí agora que Minha carreira começou A se acertar mais Eu comecei a entender O que eu queria fazer E principalmente Definir minhas prioridades Ou a minha prioridade Prioridade é uma palavra Segundo o Cortella É uma palavra no singular Não existe plural É verdade Então é uma coisa só Uma prioridade Ela pode ser momentânea Mas ela é a prioridade da sua vida Em alguns momentos Eu coloquei a minha vida pessoal Como prioridade Do tipo Cara eu preciso trabalhar Beleza Mas o meu horário de treino É sagrado Porque muitas vezes Eu falava Puta Eu programava um treino Às oito da manhã E alguém falava Puta Doutor tem um paciente Que precisa atender às oito Eu falava Beleza Vou atender E aos poucos Eu falei Cara Eu posso até atender Mas o valor é muito maior Enfim Minha vida vale mais Do que eu trabalho São escolhas Aí comecei a encaixar Esse tempo não volta Sua idade fica outra São várias escolhas E às vezes Cara Eu atendi o cara Num horário que Ele Não que ele escolheu Mas que eu Estava disponível Eu atendi muito melhor Porque eu tinha treinado Estava feliz Estava enfim É mas isso é Tipo É fato Você treinou de manhã E conseguiu encaixar os treinos Você vai Ter muito mais disposição Para o resto do dia Pois é Fato Pois é E aí eu consegui Me organizar E estava vindo Uma sequência mal boa Comecei em 2019 Cara O ciclo Com o Rafa Com o Turtera A gente começou a treinar Cara Em fevereiro Eu estava voando Tipo Eu fiz Tem um marco Muito legal Eu fiz uma meia Em São Paulo Que foi a meia Que eu fiz Uma hora e vinte e um Uma hora e vinte e dois De correio junto Que é a meia Da subida A meia lá Que sai no Pacaembu E acabou a meia Eu liguei para o Rafa A gente foi para a ciclo Eu pedalei mais duas horas Numa paulada Eu falei Ah Acho que está rolando Aí veio a pandemia Aí veio o futuro Então estou esperando 2022 Vou fazer Vou começar o ciclo agora Depois de voltar de Tóquio Já está certo Já está com inscrição Tudo Estou com 2020 É Daqui eu fiz em 2020 Nossa que delícia E aí agora São Paulo Foi para janeiro Mas eu estava no mesmo ciclo Que você na época É que eu É que eu tinha um esquema De treino diferente Com o Will Que era muito mais volume Menos intensidade Hoje a gente mudou um pouco Esse esquema Mas eu estava com muito volume Também Não sei se você lembra Lembro Você sempre foi muito volume E E aí Tanto que eu não parei Porque Na minha cabeça Ia ser aquele ano Que eu ia classificar para a Cona Então eu ia achar Alguma prova no ano Não era possível Que o Covid Ia acabar com todas as provas Eu tinha meio que já desistido Quando apareceu o Cozumel Mas era A gente ia fazer junto a prova Você estava inclusive Na mesma categoria Eu ia te dar pau esse ano 2019? Você não sabe Mas você ia tomar pau Talvez Não 2020 Ah 2020 Ah 2020 É 2020 Talvez não É uma briga boa Talvez não Você estava pedalando bem Eu estava pedalando bem A única chance de você ganhar de mim É você pedalar muito forte Não Mas eu ia Boa Mas me conta então Uma outra pergunta agora A última Última pergunta O que vai matar nós Nossa Eu também tenho compromisso Mas Vamos em qual? Por que que Você come japonês? Fica aí pro podcast Você come japonês? Como? Tem duas noites que eu como japonês Mas mamãe Eu gosto Eu gosto de comida Comida pra mim Então mas Tipo É massa assim Porque você pegou vaga E tipo Você não Você faz questão de não falar sobre isso Tipo por que? Por que? Cara Porque Eu tinha muito Quando eu comecei a fazer Ironman Assim Primeiro que é uma coisa muito Escondida né Do mundo Tipo das pessoas Você não escuta falar É difícil ter alguém No seu círculo De pessoas normais Que faz Ironman Então quando eu descobri Que era Ironman Era uma coisa nova Aí você vai entendendo o mundo Das pessoas que fazem Aí você cruza os caras Que pedalam bem Na ciclovia Aí Sempre que tinha alguém Que ia pra Kona Ou que já tinha feito Kona Eu sou um cara assim Muito Sem vergonha Você me conhece Então eu Eu perguntava pro cara Tentava me aproximar Pô e aí Como é que é E o cara usava isso Muito como tipo um Pelo menos as pessoas Que eu conheci né Eu posso ter conhecido Pessoas erradas Mas era meio mala Assim sabe Tipo Ah eu fiz Kona E tal Eu sei o que E eu acho que Cara esse esporte É muito disso Ele não é nunca Você é Ele é sempre Você está Então eu nunca acho Que eu sou bom Pra mim Kona foda-se Tipo Ah consegui vaga Pô legal Cara eu me sacrifiquei Me dediquei pra caceta Aquele ano Tive sorte Porque eu estava Numa fase de transição Da B2W E tal Então eu tinha muito mais tempo Pra conseguir treinar E cara E eu fiz o trabalho Eu treinei Treinei pra caceta Mas cara E aí É um estado Tipo é um estado Eu fiz uma prova bem Então eu nunca Nunca levo isso Como tipo um título Ou como quem eu sou Quem eu sou É quem você não conhece No dia a dia É um cara Que vai estar sempre animado Pra treinar Eu estou feliz De estar fazendo aquilo Que eu estou E se eu quebrar E perder pra você Naquele treino Cara Animal pra você Tipo Eu não uso Kona como uma desculpa Ou como um amuleto Eu acho que ele é Um símbolo Daquela minha época De treino Mas não quer dizer Que eu sou melhor Que ninguém Então eu não gosto De ficar falando Tipo Ah o cara é Kona Tudo faz Se ele é Kona Ele pode ter ganhado Aqui Numa provinha Aqui da esquina De mim Então tudo faz É o treino Que você botou Naquela época Naquele dia Então é muito Um esporte De como você Está treinando E não de quem Você foi treinando Sabe Boa Acho isso Boa Entendi É porque eu acho Que no esporte Amador Cara É muito mais O quanto você consegue Treinar Se todo mundo Treinar Óbvio Tem os Outliers Tanto pra cima Como pra baixo Mas a curva de Gauss Ela engloba Todo mundo ali Que vai ter mais ou menos A mesma performance Se fizer os mesmos Ciclos de treino Se dedicar Mas é que foi O difícil É fazer o que você fez O treino É Esse é o quarto Teve Cara Porque você fez um ciclo Muito curto Sim Hora que apareceu Cozumel Três semanas Teve semana Que você treinou Mais de 30 horas Não foi 33 horas 33 horas 33 horas Falei amor Essa semana Não Não fala comigo Que eu vou estar Um mau humor puro Foi bruto Mas foi bom Deu certo E era Era a prioridade Do momento Então É isso Você tem que abdicar Como você estava Paz Paz Prilha Ficou com a dudinha Mas eu acho que é isso Porque o esporte Você tem uma soca-bota E tal E de com E de porra Você fez sub 3 Na maratona Você fez cona É legal Pra chamar a atenção Das pessoas Mas tem um fato Também de tipo Espantar as pessoas Tipo A pessoa acha Que não pode falar Com ele A pessoa acha Que não pode treinar Com ele A pessoa que não sei o que Ou o cara Pausou o relógio Ou o cara fez Não sei o que Ela é com dele Ai não pode bater O tempo do outro Cara Eu acho que A ideia principal É você Especialmente Pra quem não vive Disso Que no nosso caso É você conseguir Treinar Junto Sempre com outras pessoas É você ter constância Então quanto mais mala Você é com essas coisas Mais difícil É das pessoas Querem treinar com você Então eu não gosto De falar disso Tipo Fico pudo Quando as pessoas Eu falo Ah vou fazer um desafio Porque porra Pra chamar a atenção Das pessoas Pra as pessoas Se mexerem Ó o cara consegue Aquele cara Prego lá Consegue Não sabe nadar Conseguiu Porra Por que eu não vou tentar Essa é a ideia Não tipo o contrário Ah mas de natação Você não fez nenhum desafio ainda Eu ia fazer E eu arreguei Qual que eu ia fazer Fazer leme ao pontal Arreguei Sozinho Não Eu ia fazer com Gui e com feneriche Não faz sozinho então Agora Não consigo Não sei nadar Na verdade é mentira Consigo qualquer coisa Só que eu não quero Gosto de nadar Gosto de nadar É mentira Gosto de nadar É bom É bom nadar Não mas eu tô Melhorando lá com a piscina Do Que que você chamou A piscina do que Do treino Não olha velho Eles vão ler O Miranda vai ouvir Vai ficar bravo Deixa ele ficar Depois eu te dou Um pau na natação Ele te mandou Cara o Miranda é o cara Ele vai ouvir isso Vai óbvio Eu vou mandar pra ele Então vou falar bem dele Pra ele ouvir Não brincadeira Mas é um baita treinador E é legal esse treino É que eu fico zoando Que toda vez que postam Algum vídeo É a galera de palmar E aí eu falo Que é o treinamento Pra ser salva-vidas Porque tem os jogos Mundiais Campeonato Mundial De salva-vidas Que é Entre as provas É São com material Com pé de pato Tem várias provas Diferentes Tinha até uma atleta Que Passou comigo uma época Que treinava pra isso Mas é Puta legal É que Vocês treinam Num estilo Competição diariamente Todo treino é uma prova Não é diariamente Ele tem três treinos Aí o resto da semana Você encaixa Treino mais técnico Treino sem material Treino de segunda Quarta e sexta Aí A ideia também é essa Eu tô indo pra lá Pra ir pra porcadaria Então Pois é Isso Porque eu Na verdade Eu tenho medo de nadar Eu não gosto de nadar Por causa da porcadaria Por causa daquela Adrenalina pré-prova Eu já saio com o coração a mil Aí Puta Eu fadigo nos primeiros 200 metros Natação pra mim É um problema Também psicológico Então Esse negócio lá De nadar em galera ajuda É que assim Minha Minhas brincadeiras Tem um fundo de inveja Porque Cara É a piscina mais bonita Que eu conheço Em São Paulo Você vai com uma galera É uma galera forte Que treina ali Tem várias Várias pessoas Muito bons E Cara Ali Eu fico nas aias Do canto ali Do canto mais fraco Porque as aias Intensas São muito fortes Não Ali você Você Que é o Todd Que é o Todd Que é o Guedes A galera que nada muito forte É Mas aí você vai lá Com o material Você aguenta Tá vendo Fechou É isso O ensinamento então O ensinamento é que eu vim aqui Conhecer o escritório Conversar com o Victor E a hora que eu cheguei Tinha Eu posso perder a oportunidade De falar com o meu médico Popstar Beijos Tinha Tinha Tinha